Quando nós pensamos na recomposição de capacidade e investimento do Estado, nós pensamos, talvez, no centro da razão pela qual os brasileiros e brasileiras se mobilizaram nos anos de 2013 e 2014. O que pediam as manifestações? Ignorem a consequência política delas, desastrosa para a nossa democracia, com o impeachment sem crime de responsabilidade. Eu quero falar sobre o que diziam os cartazes. Os cartazes pediam, sobretudo, investimentos em infraestrutura urbana e mobilidade. Então, é preciso saber qual é o centro da atuação ou qual deve ser o centro do investimento do governo federal nos municípios. Devem ser os investimentos em infraestrutura urbana e mobilidade, somados ao de moradia, que, ao fim e ao cabo, também geram muitos empregos. Ou seja, para além de garantir melhoria na vida do povo, sobretudo do povo trabalhador brasileiro, também garantem empregos. Legenda Adriana Zanotto